Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Herbert, bem-vindos a mais um Resenha de Minuto e hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre os bastidores do filme A Profecia. Bom pessoal, antes de a gente começar, eu peço pra vocês que caso você não seja inscrito no canal, se inscreva e também deixa o joinha, o like aqui nesse vídeo, porque além de me incentivar a continuar trazendo o vídeo pra vocês sobre literatura, cinema, HQs, mangás, anime, enfim, sobre todo o seu negócio de história, também faz com que o canal cresça na plataforma. A sua inscrição e o seu like fazem com que o YouTube entenda que o vídeo é legal, que o canal é bom e assim ele vai espalhar pra mais pessoas que possam gostar também do conteúdo, beleza? Bom, vamos então ao vídeo. Hoje eu quero fazer algo semelhante com o que eu fiz quando eu falei sobre os bastidores do filme do Exorcista. Só que no caso, eu quero falar sobre os bastidores conturbados do filme A Profecia, filme de 1976 que gerou uma grande polêmica na época devido a sua temática, que já era até hoje, na verdade que no caso seria basicamente a vinda do anticristo, só que a vinda do anticristo ocorreria através de uma criança. Então você pega um tema sensível, como anticristo, esse tipo de coisa, e ainda envolve crianças, né? Digamos assim, é polêmica na certa, principalmente naquela época, e no caso, né, o filme é a adaptação de um livro que fez muito barulho também quando foi lançado. Um filme que inclusive chegou a ganhar Oscar por causa de tela sonora, então teve até reconhecimento em premiações. Mas eu não quero falar aqui das qualidades do filme, que sim, são várias, mas eu quero falar dos bastidores. A primeira coisa que a gente pode dizer aqui é que o Gregory Peck, ator que foi escalado para fazer o pai da criança que receberia o anticristo no filme, antes de começar as filmagens, o pai do próprio ator cometeu suicídio com um tiro na cabeça. Então esse já seria o primeiro fator, o primeiro, desculpa, o primeiro caso estranho relacionado aos bastidores. Mas, além disso, enquanto o ator ainda estava passando pelo luto, ele foi fazer uma viagem para Londres, para poder participar ali do início das gravações. E quando ele pegou o voo para Londres, o avião foi atingido por um raio. Não caiu, não aconteceu nada, mas isso foi algo inusitado, né, afinal, ele já tinha passado por uma tragédia pessoal envolvendo o pai dele, e ele ia interpretar o pai de uma criança amaldiçoada. E, além disso, o voo dele ainda sofreu um acidente natural, né, quase caiu. Porém, existe aquele ditado que diz que um raio não caiu, às vezes, no mesmo lugar. Isso não se aplicou muito bem em relação aos casos aqui da profecia, porque depois do avião do Greg Peck ter sido quase derrubado por um raio, o produtor, o Mance Newfield, acho que é assim que eu preciso pronunciar o nome dele, o avião onde ele estava, numa viagem do Biclid estava fazendo, assim como o de outros membros da produção que também estavam no voo, o avião deles também foi atingido por raio, mas, novamente, não caiu. Então, foi algo bizarro, né, digamos assim. Dois acidentes parecidos, que não foram os fatais, mas que poderiam ter sido, envolvendo membros da produção, atores, produtores, etc. E, como se não passasse dois acidentes parecidos com o avião, quase aconteceu mais um. Mas, na verdade, aconteceu. Como assim? Bom, voltando para o ator do Gregory, ele iria pegar um voo para Israel durante as gravações, mas, de última hora, acabou não pegando esse voo. Porém, esse voo que ele iria pegar também sofreu um acidente, não relacionado a um raio, mas sofreu um acidente, e, no caso, o avião caiu e matou todos os passageiros a bordo, os pilotos, enfim, todo mundo. Ou seja, por uma questão de sorte, o Gregory não estava nesse voo, que teria levado ele à morte, né, teria levado ele a falecer. Bom, agora, deixando os aviões de lado, afinal, porque já foram três acidentes, se tivesse mais, seria muito bizarro. Vamos falar, então, do que aconteceu com o diretor, que é o Richard Donners. Aqui tem um caso bem curioso com esse diretor, porque ele quase esteve envolvido, né, em dois acidentes fatais, acidentes não, atentados. Bom, vamos lá. O primeiro dele aconteceu no hotel em que ele estava hospedado, que foi, sofreu um atentado, né, em relação a uma bomba que foi instalada por um grupo terrorista, um grupo terrorista irlandês, que, né, por si só, já é algo bizarro, já é algo que poderia ter cometido, né, muitas pessoas, podia ter levado muitas pessoas à morte. Porém, ele saiu ileso desse caso, mas ele quase acabou participando de um segundo, né, quase sendo vítima de um segundo ataque terrorista do mesmo grupo, quando um restaurante que ele frequentava constantemente foi alvo de um ataque desse grupo, também com bomba e etc. No caso, ele acabou indo nesse dia um pouco depois, né, dos horários de almoço, ele foi almoçar um pouco depois do que ele estava habituado, e por conta disso, ele acabou chegando logo depois que o atentado tinha acabado. Então, foi assim, questão de sorte. Se aquele dia ele tivesse sido almoçar no horário programado, ele provavelmente teria chegado no restaurante, começado a comer, e teria sido novamente, né, estaria no meio de um atentado terrorista do mesmo grupo. E, por fim, porém não mais importante, a gente tem o caso mais bizarro, que envolve o Josh Richardson, que era design de efeitos especiais do filme, e isso aconteceu logo depois que o filme tinha sido acabado as filmagens, tinha acabado a produção, enfim, o longa já estava pronto, o Josh estava viajando para a Holanda junto com a sua acompanhante, não sei se era namorada, esposa, apenas encontrei informações que era uma acompanhante dele, que era a Liz Moore, e os dois sofreram um acidente do carro. O carro capotou, foi um acidente feio, e a Liz acabou tendo a cabeça decapitada nesse acidente, de forma parecida com uma das cenas do filme. E, além disso, assim que o Josh saiu do carro, ele saiu ileso, mas, obviamente, foi uma tragédia gigantesca, até porque a pessoa que estava com ele acabou falecendo, quando ele saiu do carro, ele se deparou com a placa, e a placa dizia cidade de Olmen, a 66,6 quilômetros de distância, sendo que o número 666 é um número muito representativo e muito forte no filme, principalmente, e também na obra original, no livro. Então, por isso, por si só, já deixou, tipo, as coisas mais bizarras. E, como a bizarrista não poderia parar aqui, essa cidade, Olmen, eu não sei se é simples pronuncia, mas se escreve com O-M-M-E-N, é extremamente parecido, né, a grafia, com o título original do filme, que é The Olmen, que seria só O-M-E-N, ou seja, um M a menos. Então, ainda tem todas essas curiosidades, correlações. Além de outros eventos menores, como o fato de que dois Rottweilers que tinham sido treinados para o filme atacaram, de forma brutal, os seus treinadores, como o fato de um zoológico onde aconteceu uma das filmagens, logo depois que a equipe do filme se retirou, um dos treinadores do zoológico, né, do cuidador, não sei exatamente, foi atacado por um tigre. Enfim, tiveram outros acontecimentos menores. Então, como a gente pode ver, os casos envolvendo o filme e a profecia foram casos muito, muito, muito bizarros. O próprio roteirista da época depois falou num documentário que ele tinha avisado o diretor, o diretor não, desculpa, o produtor, que não era uma boa ideia fazer a adaptação desse livro, porque de acordo com ele, você tornar o diabo, o demônio, trazer de uma forma tão visível para milhares de pessoas só tornaria tudo aquilo muito complicado, trairia problemas, enfim. Então, já tinha gente que também não botava fé que era uma boa ideia fazer esse filme. E na minha opinião pessoal, assim como eu disse no Exorcista, muitas vezes, filmes, ainda mais filmes grandes assim, adaptações, os dois casos são adaptações de livros, envolvem equipes muito grandes e processos que duram muito tempo. São milhares de pessoas que passam na produção de um filme durante, às vezes, um, dois, três, quatro anos. Então, muitas vezes, pode realmente acontecer casos bizarros, casos insólitos, casos mortais relacionados à produção de filmes. Só que sempre que esses casos acontecem envolvendo filmes de terror, entram por folclore daquela obra e funcionam até como um marketing. Então, quando a gente fala que os bastidores da profecia é os bastidores de um filme amaldiçoado, assim como do Exorcista, assim como de outras obras, isso só funciona até para atrair público. Se é ou não amaldiçoado, se teve ou não efeitos sobrenaturais relacionados a isso, isso é de cada pessoa. Tem quem acredite, tem quem não acredite. Eu respeito os dois lados, e no meu caso, não acredito nesses efeitos sobrenaturais relacionados a esses casos específicos, porque, como eu falei, coisas assim acontecem envolvendo uma grande quantidade de pessoas, em grande quantidade de tempo, porém, envolvendo o sobrenatural ou não, tudo isso não deixa de ser bizarro, tudo isso não deixa de ser triste até, porque afinal foram tragédias, pessoas morreram, pessoas foram vítimas de acidentes, pessoas foram vítimas de atentados terroristas. Mas, enfim, comenta aqui embaixo nesse vídeo se você conhecia os bastidores sobre esse filme, conhecia esses casos, se você já assistiu a profecia de 1976, ou o remake de 2006, se você já leu o livro, que inclusive tem uma edição recentemente publicada no Brasil pelo Pipoca e Nankin, que está maravilhosa. Vamos conversar um pouquinho mais aqui nos comentários, se vocês quiserem que no futuro eu até trago um vídeo falando sobre o filme em si, trazendo uma crítica, eu faço com o maior prazer. Além disso, se inscreve no canal, e deixa o like, compartilha se puder esse vídeo, porque, como eu falei anteriormente, isso me ajuda demais. Na descrição tem os links, pelo meu Instagram, pelo meu Telegram, onde eu sempre aviso que sai vídeo, troco uma ideia com vocês, façam parte lá, me sigam no Instagram, para a gente trocar uma ideia. E também tem um link para os meus livros, que para quem não sabe, eu sou escritor, no caso eu escrevi Sua Nome Fuga, que é uma fantasia distópica publicada pela editora Pendragon, e também Cada Segundo é Valioso, que é um suspense policial publicado de forma independente na Amazon. Se vocês puderem conhecer minhas obras, eu vou ficar muito grato. É isso então, vejo vocês no próximo vídeo, fiquem bem, até a próxima, tchau, tchau. E aí Tchau, 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 tchau. E aí E aí